Os estudos aqui apresentados pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro e também pelo IPEA, Banco Mundial, aqui são animadores. Veja que já agora nessa fase inicial do novo Bolsa Família, junho, julho, agosto, setembro, eles já apontam 92,4% das famílias que estão no Bolsa Família saem daquela linha da pobreza, saem daquilo que poderia se chamar da extrema pobreza. Ou seja, aqui quando a gente olha as famílias com crianças até 6 anos, 100% tendo a condição de uma renda per capita acima de R$ 218, ou seja, tomar o café, almoçar, jantar todos os dias. E mais, o impacto que isso tem também pela opção que o presidente Lula fez em relação às crianças. Aqui foi dito que cientificamente é aquele investimento feito para o bebê, para as crianças em saúde, em educação, que traz aí um grande resultado para a vida, para se interromper uma história de pobreza e garantir as condições de uma outra etapa na vida dessas pessoas, dessas famílias.